Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar A que se planta, a que se colhe, mas a flor nascer é preciso que se mole É preciso que se regue para nascer da flor da pás É preciso muita coisa, que muita coisa muda, é preciso força de vontade e atitude Pra colher a pás tem que correr atrás, tem que ser ligeiro O estilo hip hop é uma forma de diversão E também de manifestação artística A gente pesquisou na internet as músicas que a gente ia dançar A gente ficou em grupo, a gente escolheu cada uma uma letra E a gente viu qual seria melhor pra gente dançar e se expressar Aqui estão duas das principais formas de arte A música e a dança, que são utilizadas para aproximar as crianças das questões do cotidiano Não é preciso brigar com as pessoas e ter a convivência, a conversão é que a gente se entende A Associação de Moradores Mirins do loteamento Manuel Corralo ensaia desde maio desse ano As oficinas acontecem na UPF em parceria com o curso de educação física O projeto Educação e Cidadania busca desenvolver as atividades voltadas às questões que fazem parte da vida deles E que merecem uma atenção especial Como a violência, que foi um dos motivos que fez com que surgisse a Associação de Moradores Mirins Então a violência foi trabalhada a partir da dança e da música, que é o que eles gostam E também são formas de ter mais liberdade de expressão, já que a música e a dança também são formas de linguagem Além da dança, as crianças produziram um cartaz e o desenho das camisetas usadas pelo grupo Eu desenhei aqui uma parte de uma flor, o símbolo do Yig Yang, que é o bem e o mal Que representa sobre a violência Daí, tipo um V de violência E daí a professora pegou e mandou fazer, eu fiz numa folha E daí ela mandou fazer e ficou assim Que daí a gente fez a árvore da vida Fez a balança Que daí como homem tem direito, a mulher também tem direito E que não é para ficar calado diante das pessoas que ficam te magoando Que é para dizer para a violência E dizer sobre a igualdade, que a gente não pode ficar lá diante das pessoas E que é proibido ter arma E que é para parar com violência E tudo vai ser apresentado em um encontro com as famílias das crianças e adolescentes da associação Na EMEI Geni Araújo Rebeque Uma das parceiras do projeto Junto com o Observatório da Juventude e da Violência nas Escolas, da UPF O tipo de violência aos quais as crianças e adolescentes estão expostas Também são da mais variada natureza Desde o âmbito familiar Quanto no espaço comunitário Que muitas vezes é um espaço também social de risco Onde muitas vezes há um contexto de violência social, de drogadição E às vezes até nos espaços institucionais da própria escola Dos equipamentos sociais Como por exemplo, espaços de lazer, de esporte Trabalhos onde eles possam desenvolver vínculos saudáveis e positivos O projeto também conta com a parceria da ONG Moradia e Cidadania Da Caixa Econômica Federal Que financia o transporte, o lanche e os materiais didáticos para a realização dos encontros Essas atividades tiveram como objetivo problematizar e desnaturalizar a questão da violência Além de levantar alternativas que fossem o encontro de uma cultura de paz Tendo como objetivo garantir alguns direitos como a cultura, o lazer e a informação Ou seja,容易? Uau!